A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia E o amor vem viver Tem a ver com o mar E o lua solar É o amor que me cedei Vou sair de mim Leve como um ar E agradável em acerei Se ela me chamar E quiser me amar Eu vou Vou Se eu se rejeitar Tudo a ver com o mar A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia